Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Forças Mundiais Militares e seus fatos. Hoje falaremos do STG-44, a primeira arma explicitamente chamada de fuzil de assalto. Entrou em serviço no exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. O STG-44 foi fabricado inicialmente pela impresão Walter, e no começo do seu projeto, Hitler foi contra a sua fabricação. Porém os engenheiros alemães sabiam que tinham diante de si uma excelente arma, por isso desobedeceram Hitler, e iniciaram sua produção com a sigla de MP-44. Quando uma unidade de infantaria alemã ficou isolada na frente oriental, lhes foi lançado de paraquedas vários STG-44, e a unidade saiu abrindo caminho lutando até a frente principal. Isto fez com que o STG-44 ficasse famoso, e logo se fizeram exigências para que fosse distribuído para todo o exército alemão. Perante isso, os projetistas tiveram que pedir novamente a autorização de Hitler para que a arma fosse produzida em massa. Desta vez, Hitler, com bastante entusiasmo concordou que a produção da arma fosse iniciada com prioridade absoluta em 1943, com a designação de MP-43. A versão saída em 1944 recebeu a designação de MP-44. Hitler ficou tão impressionado com a MP-44 que a batizou de fuzil de assalto, sendo a mesma redesignada oficialmente de STG-44. Seu peso é de 5,2 kg, seu comprimento é de 94 cm, sua cadência de tiro é de 550 disparos por minutos, seu sistema de suprimento é um carregador cuvo com 30 munições, seu alcance efetivo, 300 metros, foram produzidos aproximadamente 425 mil unidades de STG-44. O STG-44 possuía um alcance mais curto que o rifle K-98K. Ele era mais eficiente em custo de fabricação, e tinha um alcance maior do que a PPSH-41 soviética. No entanto, o emprego padrão do STG-44 baseava-se no modo semi-automático, e era altamente preciso no modo automático por possuir uma baixa cadência de tiro. Usado em ambos os frontes no final da guerra, o STG-44 também provou ser eficiente, ao prover ótimo desempenho no lugar das metralhadoras anteriores. Uma simples companhia armada com STG-44 tinha um poder de fogo devastador sobre o inimigo, por isso essa arma tornou-se muito temida pela infantaria aliada. O STG-44 foi muito usado nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial, e principalmente na ofensiva de inverno de Hitler no setor das Ardenas. O primeiro rifle de assalto da história chegou muito tarde no conflito, para ter um efeito significativo nos resultados da guerra pelo lado alemão, mas ele pavimentou o caminho para uma árvore genealógica de armas modernas que incluem rifles famosos como a K-47 e o M-16. Após a Segunda Guerra Mundial, o STG-44 foi arma padrão do Exército Nacional da Alemanha Oriental até ser substituído pela K-47. A Polícia Civil da Alemanha Oriental usou o rifle até 1962. Em 1946 Mikhail Kalashnikov examinou uma STG-44 capturada, e usou funcionalidades-chave do design na produção do famoso fuzil de assalto, o AK-47, o fuzil mais fabricado de todos os tempos. A Polícia Civil da Alemanha Oriental usou o fuzil de assalto, 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 o Fuzil de assalto. A Polícia Civil da Alemanha Oriental usou o fuzil de assalto, o Fuzil de assalto, o Fuzil de assalto, o Fuzil de assalto, o Fuzil de assalto. A Polícia Civil da Alemanha Oriental usou o fuzil de assalto, o Fuzil de assalto, o Fuzil de assalto. A Polícia Civil da Alemanha Oriental usou o fuzil de assalto, o Fuzil de assalto.